Olá pessoal, vamos me acompanhar pessoal hoje fazer o enxerto nesse pé de abacate esse pé de abacate eu plantei o caroço aqui nesse balde já há 3 anos, já vai fazer 3 anos que ele está plantado aqui eu coloquei o caroço aqui, ele brotou ele agora tem poucas folhas porque nós estamos agora na fase do inverno e ele está plantado num balde de 100 litros esse balde aqui tem capacidade de suportar esse pé de abacate por muitos anos produzindo aqui então, como vocês podem observar esse pé de abacate, ele já está na altura de fazer o enxerto porque o caule dele já está fazendo, tendo amadurecimento do caule olha, pode ver que aqui já está castanho e aqui está verde então, quer dizer, está na altura de fazer o enxerto já tem um palmo aqui e é onde nós vamos fazer o enxerto essa parte aqui já está uma parte pronta para receber a ponteira eu vou fazer o corte aqui e vou buscar o galho que é para colocar aqui esse aqui vai ser o cavalo agora pessoal, eu vou escolher um galho e esteja bem bonito olha, vai ser esse aqui essas folhas eu posso retirar todas ui olha o galho que eu tirei aqui pessoal, eu tirei as folhas que tinha aqui deixei só a ponta aqui que é onde vai sair a brotação provavelmente vai sair flores aqui nessa ponta fiz uma fenda de um lado e do outro está bem feitinha a fenda a gente tem que ter atenção para não tocar os dedos aqui onde foi feita essa fenda para não apanhar a sujeira cortei retinho o corte ficou bem certinho agora eu vou rachar aqui aqui eu já tenho a ponteira já feita a fenda vou encaixar aqui dentro com cuidado para não rachar pronto, está bem encostada agora isso aqui é uma fita cola vou vedar aqui bem para não entrar água aqui é para ficar mesmo muito bem isolado agora vamos apertar e para não entrar para não entrar Vamos lá. Esse saco vai ficar no mínimo três meses. Eu vou deixar aqui e conforme eu vou vendo o desenvolvimento dela, eu vou mostrar. Eu vou mostrar outra ali que eu já fiz o enxerto já tem dez dias. Tinha colocado uma abraçadeira. Olha, esse daqui já está crescendo as folhas, está vendo? Tem dez dias que eu fiz esse enxerto. Só coloquei a fita, não coloquei fita, cola nem nada. E esse aqui eu vou mostrar para vocês que eu apertei ele com a abraçadeira. Eu vou mostrar. Já está saindo, tipo, já está começando a calcificar aqui desse lado e do outro também. Já está, já nota que já estão calcificando. Essa daqui eu apertei com braçadeiras. Olha, eu fiz duas braçadeiras apertando. Agora eu vou colocar a fita novamente nela que é para não deixar, para não apanhar a umidade. Isso aqui eu tirei a fita só para mostrar para vocês. Tem feito enxerto de macieira dessa forma e tem dado bastante resultado. Inclusive eu tenho várias mudas de maçã que é para fazer a enxertia. É capaz que essa semana eu faça. Agora eu vou aproveitar e vou colocar uma fita aqui. Eu não coloquei fita no princípio porque como eu apertei ela com a abraçadeira, então ela está muito bem apertada. Mas eu vou colocar a fita aqui para evitar a umidade. Já cresceu, olha, as folhas, quando no dia que eu coloquei esse broto aqui, estava tudo assim, olha. E agora já saiu, as duas folhas já cresceram. Agora vamos fazer outro enxerto. E abacate também. Aqui, olha, esse pé de abacate também aqui já tem mais de três anos que está aqui. Ele nasceu aqui, esse caroço nasceu aqui ao lado do pé de limão. Ele já quebrou. Isso aqui já é um galho que brotou porque ele quebrou a ponta aqui. Então, como ele não morreu, eu resolvi deixar ele crescer aqui mesmo. Não tem problema, ele vai crescer junto do pé de limão. E aqui, olha, pode ver que ele tem já, olha, ele teve uma cicatriz aqui. Ele quer dizer que foi uma planta que já foi magoada várias vezes. Ele tem uma cicatriz aqui. Aqui do lado, desse lado, ele teve outra. E aqui teve outra. Então, ele já sofreu três agressão. Então, olha, mas mesmo assim ele está desenvolvendo. E o tronco dele também já está amadurecendo. Não, é aqui. Vou fazer aqui. Vou cortar. Cortei. Pronto, eu vou fazer o corte assim. Pronto, eu vou fazer o corte assim. Tá bem isolado. Tá bem isolado. Agora, nós estamos em uma altura boa, porque quando nós sair do inverno, a gente entra na primavera. Então, primavera, as plantas têm muita força. Elas brotam, têm uma força incrível para a brotação. Pronto. Isso aqui até tem muito saco. Ah, sim, eu vi supor. E é isso aí, pessoal. Daqui a uns tempos eu volto para mostrar para vocês como é que ficou esse enxerto. E aí, eu vou fazer o corte assim.